Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. A solubilidade, temperatura de fusão e emulsão. Por exemplo, isso é a função da massa. Quanto maior a massa molecular, maior a temperatura de emulsão. Aqui, no exemplo, metano, é uma molécula menor, uma massa menor, a temperatura de emulsão é menos 1,6 a 1 graus centímetros. O C2H6 é uma molécula maior, maior massa, a temperatura de emulsão é maior. Quando a massa é equivalente, nós devemos levar em consideração a gamificação. Uma cadeia normal, ela vai ter temperatura de emulsão maior. Uma cadeia mais gamificada, porém com a mesma massa, ela vai ter uma temperatura de emulsão menor. Então, como regra, quanto maior a massa, maior a temperatura de emulsão. Se nós tivermos a mesma massa, quanto mais gamificada, menor a temperatura de emulsão.